Senhor presidente, mais uma vez volto a essa tribuna para agradecer a Deus, desejar através da nossa vice, que o mês de março agora é o mês das mulheres. Meus parabéns, minha vice, presidente da nossa Câmara, para todas as mulheres do nosso município, meus parabéns pelos seus dias. Mãe, mulher, é como a vice mostrou agora, pegou na mão da filha, partiu para Teixeira, Vitória, para dar a luz ao netinho, segurando todas as dores, o momento difícil de complicações da vida. Então isso é mãe, isso é uma mulher, isso representa o nosso povo de Medeiros Neto, amor ao próximo, amor à vida, amor para trazer a vida ao nosso município, ao nosso mundo. E queria também desejar, dar os parabéns para o nosso prefeito, para a nossa amiga Lana, secretária da Assistência Social, que junto com a Cruz Vermelha, colocou aqui aproximadamente quase 300 mil reais para circular aqui no nosso município. Esse dinheiro foi através de um vale cartão, que foi 400 reais para o mês de fevereiro e 400 reais para agora o mês de março. Então foi um muito desenvolvimento, as pessoas sofreram muita perca, o vereador Cabral já mostrou aqui que nós precisamos conhecer mais o nosso rio, os nossos pescadores. Ele falou do pitú, mas agora no nosso rio nós temos peixes predadores, que era o pirarucu da Amazônia, hoje atinge toda a nossa fauna, toda a nossa fauna aquática. E isso vai dizimar muitos peixes nativos da nossa região. Que o pirarucu, ele é um peixe carnívoro, ele vive de outros peixes e é um peixe que chega até 90 quilos, se não me engano. Então, eu quero desejar a todas as mulheres aqui da nossa Câmara, do nosso município, a minha esposa, feliz dia das mulheres. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado.